Olá, bom dia. Em Mato Grosso, o presidente Jair Bolsonaro entrega títulos de propriedade rural a mais de 1.800 famílias de agricultores. Brasil registra queda de 30% nos casos de Covid-19. E veja também, com foco na responsabilidade e consciência, começa a Semana Nacional de Trânsito. Hoje é sexta-feira, 18 de setembro de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Mais de 1.800 famílias recebem o título de propriedade rural em Mato Grosso. O presidente Jair Bolsonaro vai hoje à região norte do estado, que é uma grande produtora de grãos do país. Vamos então conversar com a repórter Márcia Fernandes, ela traz ao vivo os detalhes pra gente. Oi Márcia, bom dia. Oi Renata, bom dia pra você, bom dia pra todos que nos acompanham. Eu estou no município de Sorriso, no norte do Mato Grosso, e esse município é considerado um celeiro do país pela produção de soja. É o município que mais produz soja no mundo inteiro e também de milho e algodão. E por causa dessa posição, o município ganhou o título de capital nacional do agronegócio. Aqui o presidente Jair Bolsonaro vai participar da entrega de títulos de propriedade rural para 1.806 famílias que vivem em assentamentos rurais aqui da região. Elas vivem em 32 projetos de assentamento administrados pelo INCRA. Com esse título definitivo em mãos, essas famílias vão poder ter acesso a políticas públicas e também a créditos para investir na produção agrícola. E depois dessa entrega aqui em Sorriso, ele segue para uma fazenda e acompanhado dos ministros, ele lança, dá início à próxima safra de soja. O estado do Mato Grosso é o maior produtor de soja do mundo, é o maior produtor de soja do Brasil e o Brasil passou para a primeira colocação como o maior produtor de soja do mundo e deve continuar nessa posição nos próximos anos, segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. E o agronegócio é um setor que, diferente de outros setores da economia, cresceu e trouxe recursos para o país durante a pandemia do novo coronavírus. Antes de chegar a Sorriso, o presidente vai a Sinop, que é uma cidade que fica a 80 quilômetros daqui. Ele, lá em Sinop, vai visitar uma usina de produção de biocombustível, produção de etanol a partir do milho. É a maior usina desse tipo da América Latina e vale lembrar que o Brasil é o segundo maior produtor de biocombustíveis do mundo. Vamos conferir na reportagem de Gabriela Noronha. A usina emprega 700 funcionários e gera outros 3 mil empregos indiretos. Para a produção do etanol, compra os grãos de produtores locais, num raio de até 200 quilômetros de distância, movimentando toda a cadeia produtiva da região. O impacto, quando se instala uma usina de etanol de milho, ele acontece no município, depois se estende ao estado, depois se estende ao país, depois se estende ao mundo. Então, o nosso contato é bastante íntimo com os produtores, com a população, com todo mundo que circunda a indústria. É aqui que o milho vira etanol. Por dia, são produzidos 1 milhão e 700 mil litros do combustível, que é considerado fonte de energia limpa e renovável. E mais, o subproduto desse processo é utilizado na fabricação de ração animal. O Brasil é pioneiro na utilização em larga escala de etanol desde o fim da década de 1970. Desde junho deste ano, o Ministério de Minas e Energia trabalha na revisão da RenovaBio, Política Nacional de Biocombustíveis. A ideia é incentivar a produção e a participação desses produtos na matriz energética do país. Nós vemos, num futuro muito próximo, a produção de etanol de milho, pelo menos, triplicar, em especial, no estado do Mato Grosso. A Caixa Econômica paga hoje parcelas extras do auxílio emergencial para quem faz parte do Bolsa Família com o NIS Final 2. Vamos ao Rio de Janeiro, os detalhes com o repórter Maurício de Almeida. Maurício, bom dia. Esses pagamentos extras tiveram início ontem, né? Bom dia, Renata. É isso mesmo. Ontem receberam o pagamento beneficiários do Bolsa Família que possui o NIS terminado em 1. Hoje será a vez do auxílio emergencial ser creditado para quem tem o NIS com o Final 2. Os pagamentos continuam até o fim do mês de setembro, até o dia 30. E, ao todo, o governo federal vai pagar mais de 4 bilhões e 300 milhões de reais para mais de 16 milhões e 300 mil pessoas em todo o país. E amanhã, sábado, tem uma novidade. 770 agências da Caixa vão funcionar em todo o Brasil das 8 horas da manhã ao meio-dia para atender beneficiários do auxílio emergencial e também trabalhadores que têm direito ao saque emergencial do FGTS. No sábado, o auxílio emergencial vai ser creditado para quem nasceu no mês de janeiro e não faz parte do Bolsa Família. Já o FGTS emergencial poderá ser sacado por quem nasceu no mês de maio. Renata. Obrigada pelas informações, Maurício, direto do Rio de Janeiro. O número de casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus caiu 30% na última semana. Os óbitos também tiveram redução. O Brasil registrou uma queda de 30% no número de casos de Covid-19 e 13% no número de mortes na última semana. As regiões sul e norte registraram maior redução. Desde a 30ª semana, você já vinha um comportamento com relação ao óbito, um comportamento relativamente estável e já faz 4 ou 5 semanas que aquele platô vem caindo de maneira bastante significativa. Por dia, em média, o Sistema Único de Saúde faz 32 mil testes de coronavírus e a pasta quer ampliar esse número. Até agora, foram distribuídos para todos os estados mais de 6 milhões e 600 mil testes. E de junho a agosto, houve um aumento de 225% no número de testes de Covid-19 feitos pelo SUS. Ainda segundo o Ministério da Saúde, não há indícios que comprovem cientificamente a reinfecção por Covid-19 no país, embora haja casos que estejam sendo analisados. As amostras estão sendo reanalisadas, cada caso está sendo estudado, mas nós não temos nenhum indício comprovadamente de uma reinfecção até a presente data. O Sistema Único de Saúde, o SUS, completa 30 anos amanhã. Criado por uma lei, é hoje o maior sistema público de saúde do mundo e representa uma conquista social de todos os brasileiros. A partir da Constituição de 1988, todos os brasileiros passaram a ter o direito à saúde assegurado, desde antes do nascimento até o último dia de vida. Dois anos depois, no dia 19 de setembro de 1990, a lei que regulamenta o SUS foi promulgada e assim formou-se o maior sistema público de saúde do mundo, que atende mais de 200 milhões de pessoas, desde vacinas e atendimentos rápidos na atenção primária até transplantes de órgãos. Nós entendemos que ele está aí funcionando, claro, em algumas maneiras muito bem, vou dar um exemplo, qualquer transplante que se faça no Brasil se faz através do SUS e, por outro lado, com a necessidade permanente de melhorias na área de qualidade. Antes da regulamentação da lei do SUS, o Sistema Público de Saúde prestava assistência apenas aos trabalhadores vinculados à Previdência Social. Quem não tinha dinheiro para pagar o tratamento precisava correr atrás de entidades filantrópicas, que não estavam disponíveis em todo o país. Mas com a legislação, finalmente as portas dos hospitais públicos se abriram para todos, sem discriminação. Foi um processo complexo, cheio de dificuldades e desafios até hoje. Mas este ano, justamente no aniversário de 30 anos do SUS, o sistema mostrou que sobrevive a qualquer percalço, inclusive a uma pandemia global. Se não fosse o Sistema Único de Saúde hoje, a gente provavelmente estaria com o maior número de mortos do que a gente tem hoje. A importância nesse período da pandemia foi fundamental à existência do SUS pela capilaridade que ele tem em frente a todos os municípios. Com a pandemia, o sistema ganhou reforço com novos equipamentos e insumos, legado que vai permanecer. E os profissionais adquiriram mais experiência para o enfrentamento de crises. Tudo isso o Alessandro percebeu, depois de passar 10 dias internado na rede pública na luta contra o novo coronavírus. Em relação ao Sistema Único de Saúde, o SUS, precisei de outras ocasiões, fui bem atendido, essa não poderia ser diferente. Hoje eu estou 100%. A gente tem um sistema hoje que atende a toda a população brasileira, nos mais diversos pontos do país e as conquistas são muito maiores hoje do que o que a gente pode colocar como críticas frente a esse sistema. No ano passado, de acordo com dados da Polícia Rodoviária Federal, o Brasil teve mais de 260 mil acidentes causados por falha humana ou por desrespeito às leis de trânsito. A conscientização de motoristas e pedestres é foco da Semana Nacional do Trânsito, que começa hoje. No trânsito, todos são responsáveis em proteger não só a própria vida, como a do próximo. A Semana Nacional do Trânsito é para lembrar o cidadão dessa responsabilidade, seja ele pedestre, motorista, ciclista ou passageiro. Neste ano, o tema da campanha é Perceba o Risco e Proteja a Vida. Durante esses sete dias, no país inteiro serão promovidas ações educativas, blitzes educativas, webinars, atividades voltadas para a paz no trânsito. Desde 1997, o país conta com o Código de Trânsito Brasileiro. A legislação estabelece normas de conduta, infrações e penalidades aos condutores de carros, motos, caminhões, bicicletas e até para os pedestres. Orientações sobre ultrapassagem, equipamentos de segurança e limites de velocidade também fazem parte do Código. Rafael é coordenador geral da ONG Rodas da Paz e defende a necessidade de mais ciclovias e também maior controle de velocidade para os carros, além de educação no trânsito. E um trânsito pacífico vai levar a gente para todos os lugares da melhor forma possível, com o menor número de vítimas e numa cidade muito mais humana. Hoje faz 70 anos que a televisão chegou ao Brasil e não demorou para se tornar a queridinha nacional. Depois dessas décadas, novos conceitos, interação, integração e inovação tecnológica. É a TV 3.0, a televisão do futuro. A chamada Caixa Mágica chegou ao Brasil em 1950 e hoje está presente em mais de 97% dos lares, segundo o IBGE. Mas o avanço das novas mídias tem transformado a forma como as pessoas consomem conteúdo audiovisual. Aí surge a pergunta, qual será o futuro da TV? No futuro o usuário vai poder montar a sua programação. Hoje em dia você já consegue montar com um vídeo sob demanda, mas não de uma TV aberta ainda, né? Mas daqui a pouco sim, daqui a pouco. Acho que o usuário vai poder montar o que ele quer ver, a hora que ele quer ver e quando que ele quer ver. Além de equipamentos com cada vez mais qualidade de som e imagem, a TV tende a andar lado a lado com a internet para garantir maior alcance, consumo e interação com os usuários. Para isso, as emissoras têm trabalhado para criar novas plataformas digitais que atendam às necessidades dos consumidores. Na TV Brasil, por exemplo, o telespectador também pode acessar a programação ao vivo pelo aplicativo TV Brasil Play no celular. Nós iremos ver essa integração da internet com a TV aberta, um ajudando o outro, socorrendo o outro e que isso o Brasil só tem a ganhar. Para o ministro das Comunicações, a TV chega aos 70 anos no Brasil como um importante veículo gratuito para a população. Eu creio que tanto as plataformas digitais, com certeza, que estão chegando, modernizando, irão ter vida longa como a TV aberta também, porque cada um, dentro das suas funções, leva um papel importante para a sociedade e para os brasileiros. É isso, o Brasil em Dia fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Um ótimo fim de semana para você. Nos vemos na segunda-feira. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri